Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias, a vaca-loura é na realidade um escravelho? A vaca-loura é um escravelho de grande tamanho, o maior da Europa. O macho é inconfundível, graças às suas mandíbulas em forma de pinças, que usa para combater outros machos. O comprimento do corpo mais as mandíbulas podem chegar aos 8 cm. Existe mesmo um projeto que tem como objetivo organizar informação sobre a distribuição da vaca-loura em Portugal. E tu, sabias que podes inscrever-te nesse projeto no site vaca-loura.pt?